Com apenas 19 anos e já no mundo do crime, este homem entra algemado na delegacia, acusado de estourar o vidro deste carro para roubar um celular no centro de São Paulo. A vítima da Tena parou o carro no sinal vermelho quando foi surpreendida pelo criminoso que arremessou uma pedra no vidro do veículo. Os estilhaços do vidro chegaram a causar ferimentos na perna direita da motorista. A vítima de 32 anos foi socorrida e levada a um hospital da região e de lá foi para o IML registrar corpo de delito e passa bem. Na delegacia, o integrante da gangue da Pedrada foi reconhecido por pelo menos outras duas vítimas. Todas tiveram os celulares roubados depois que ele arremessou pedras no vidro do carro enquanto os veículos estavam parados no semáforo. Apesar da pouca idade, o bandido é experiente. Ainda quando menor, foi apreendido ao menos quatro vezes por crimes contra o patrimônio. Já como maior, essa é a primeira prisão. Apesar de acumular boletins de ocorrência que estão em investigação sobre o mesmo crime. Os casos envolvendo a gangue da Pedrada estão sendo cada vez mais comuns no centro de São Paulo. Na semana passada, um motorista de aplicativo foi surpreendido por um desses integrantes da quadrilha enquanto realizava uma corrida. O bandido quebrou o vidro do passageiro e tentou roubar o celular que estava no painel do veículo. Mas o motorista foi mais rápido e deu um soco na mão do ladrão, que acabou fugindo sem conseguir levar o aparelho. Esfolgado, cheio de droga na cabeça, de repente pode provocar contusões graves das pessoas, jogando pedra.